Olá, meus queridos amigos. Olá, minha Flávia, querida amiga. Tudo bem, Claudinha? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunha Espírita de Brasília. Estamos aqui reflexionando, refletindo sobre o nosso livrinho Vida Feliz, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Estamos na lição 132. Estamos avançando rápido. E Joana nos fala o seguinte. São considerados infortunios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência efetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente, constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. É, às vezes a gente fala, é fácil falar, né? Mas os infortunios fazem parte do nosso planeta, né? O tempo inteiro a gente se depara principalmente com as notícias que a gente observa no jornal. A gente pensa que às vezes é tudo tão distante de nós, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi um desastre natural, um acidente não sei de que, uma ruína econômica e tal, tal. Às vezes a gente acha que está distante, mas acontece também conosco, próximo a nós. E como que nós lidamos com isso? De que forma que nós podemos lidar com isso? É com a revolta? É com o desânimo? É com a tristeza? É se entregando a essa tribulação? Lembremos, meus irmãos, nada nos acontece que não precisa acontecer, né? As causas das nossas aflições, tanto atuais como anteriores, elas são construídas através do que nós fizemos e que fazemos, das nossas escolhas. Portanto, quando chega até nós um infortúnio desse tipo, né? É difícil a gente falar, porque Joana tem um livro, não sei se é a Vidas Vazias, que ela fala, Abençoa a tua dor, um dos livros dela. É difícil a gente falar, como que eu vou abençoar algo que dói em mim, algo que me causa tanto dano, Mas por quê? O que eu vou adquirir de bem? Alguma coisa nós vamos adquirir de bom. É um aprendizado? É algo que nós precisamos modificar em nós? É algo que nós precisamos fazer? Ou então, simplesmente, obrigado, Senhor. Por quê? Porque já estou saudando também as minhas, né? As minhas dívidas. E se não forem dívidas, são provas. Que bom que nós vamos também superar mais uma prova. Como é bom na escola, quando a gente terminava o ano, que tinha superado mais uma etapa. Então, vejamos isso. Estamos passando por um turbilhão, mas isso vai passar e virar algo que nos fortalecerá cada vez mais. Porque estamos num mundo de provas e expiações. E nenhum fardo é mais pesado do que possa aguentar nossos ombros. Então, nós tenhamos sempre a fé, a confiança em Deus. A doutrina espírita, ela é fantástica, porque ela traz os esclarecimentos e o alívio, o consolo. Então, isso tudo nos fortalece. E Jesus que disse, né? Vem de a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cristo Consolador que vem para nos auxiliar, não para tirar o fardo das nossas costas, mas para estar conosco, lado a lado. Muito bem. E emocionante, inclusive, né? Porque realmente as dores, elas são reais desses infortunos. E eu me lembrava aqui de uma reportagem que saiu, eu acho que foi no passado, transformando a dor do luto. E aqui, uma senhora aqui de Brasília, que na época era uma jovem senhora, quarenta e poucos anos, e no acidente de carro, o marido e as duas filhas adolescentes morreram. E imaginemos a dor dessa mãe, dessa esposa, né? E ela transforma essa dor desse luto. Tem outros exemplos nessa reportagem. Ela transforma a dor do luto em auxílio a outras mães, que não tão fortes ou tão maduras quanto ela, não aguentavam a dor da perda dos filhos. Então, ela dizia, a tristeza, a tristeza permanece sempre. Mas a gente transforma isso. Claro que é muito difícil, a gente não está falando aqui que é fácil. Mas nos inspiremos nesses exemplos, para que nesses momentos de infortunios, de provações tão severas que muitos de nós passamos, a gente consiga, como o Flávio falou, né? Abençoar a nossa dor, porque ela pode fazer, ela vai fazer, se nós soubermos tratar dessa dor e confiar em Deus, confiar em Jesus, usando a prece, como a gente já comentou aqui em outros episódios, a fé, ela vai nos explicar muitas coisas e nos ensinar muitas coisas. E nós podemos, inclusive, ser exemplo para outras pessoas e ajudar outras pessoas a sair da dor terrível, né? Que pode estar passando, tanto quanto nós. Então, transformemos a nossa dor em aprendizado. É um convite que não é fácil. Mas, se nós temos confiança em Deus, a gente tem as armas para vencer o momento doloroso pelo qual a gente pode estar passando. É isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.